Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Olá querido ouvinte, aqui é o Padre Alessandro Campos e hoje eu quero abençoar a sua família. Esta bênção é uma bênção especial para toda a sua família. Coloque agora no seu coração, traga na sua mente cada pessoa da sua casa, da sua família e através desta bênção, vamos rezar por cada uma delas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Criador e Misericordioso, Salvador do vosso povo, vós quisestes fazer da família, constituída pela aliança nupcial, o sacramento de Cristo. Derramai copiosa bênção sobre esta família reunida em vosso nome, a fim de que os que nela vivem, num só amor, possam com fervor e constância na oração, ajudar-se uns aos outros em todas as necessidades da vida e mostrar sua fé pela palavra e pelo exemplo. Também te pedimos, Senhor, pelo poder do teu nome e do teu sangue. Desça sobre a vida deste teu filho e desta tua filha a bênção de Deus Todo-Poderoso, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos.